O João de Barro é um pássaro vingativo? Qual a explicação dos filhotes encontrados em ninhos fechados? E como ele constrói seus ninhos? Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Planeta Aves! Eu sou William Henke, biólogo-ornitólogo, e hoje você vai conhecer os segredos do João de Barro. O João de Barro é simplesmente uma das aves mais populares do Brasil, comum em quase todo o país, protagonista de diversas lendas e músicas populares. O canto de dueto do casal é um som comum de se ouvir nas cidades. O seu nome científico é Furnarius rufus. É uma ave que vive em áreas abertas. Sua distribuição abrange grande parte do Brasil, além da Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. E se tem algo que é bem característico dessa ave, é o seu famoso ninho de barro, em forma de forno. Todo mundo que vê esses ninhos já sabe que pertence ao João de Barro. São ninhos muito bem elaborados, feito basicamente de barro, mas dependendo da região, ele também usa estrume de vaca e palha para complementar a estrutura do ninho. E muita gente acha que é só o João de Barro macho que faz o ninho. Mas na verdade, o casal constrói o ninho em conjunto. Nesse vídeo que eu gravei, dá para ver ambas as aves trabalhando, cada uma trazendo barro e ajeitando nas paredes do ninho. Eles demoram de 18 dias até um mês para fazer um ninho. O tempo varia conforme a existência de chuva ou disponibilidade de barro na região. O trabalho rende mais quando existe chuva fina e contínua. Já quando chove muito forte, a chuva atrapalha ao invés de ajudar o João de Barro, já que a chuva pode até destruir as casinhas construídas. E depois de pronto o ninho, a fêmea coloca de 3 a 4 ovos, que são incubados por até 18 dias. E devido ao comportamento e popularidade, o João de Barro é rodeado de lendas e crendices. Quem é que nunca ouviu aquela história que o macho, se traído pela fêmea, ele tranca ela no ninho, como uma forma de punição, um caos até retratado em música. E apesar da série de relatos e até vídeos mostrando ninhos fechados, alguns até com esqueletos de aves dentro, isso não passa de um mito. Não é verdade. Bom, primeiro, eu já adianto que eu já vi todos esses vídeos que tem aqui no YouTube mostrando ninhos supostamente fechados, alguns com esqueletos de aves dentro. E eu também já vi pessoalmente ninhos na natureza com aves mortas dentro do ninho. Mas eu vou explicar o porquê disso. O que acontece na maioria das vezes é o seguinte. Muitas pessoas não conhecem como é o ninho de João de Barro por dentro. Essas aves, elas constroem uma parede lateral que deixa o acesso ao interior bem estreito. Mas tipo, muito estreito mesmo. Suficiente só para as aves passar. E essa parede no interior do ninho é uma forma que o João de Barro tem para evitar o acesso de predadores. e também diminuir a entrada de vento no interior do ninho. Nos vídeos que existem aqui no YouTube falando que o ninho está fechado, se você reparar bem, você vai ver que o ninho tem essa abertura estreita. Ou seja, o ninho não está fechado. É apenas uma má interpretação de como é o ninho. E uma outra situação que também acontece é que esses ninhos, eles podem ser ocupados por abelhas nativas. E quando as abelhas ocupam esses ninhos abandonados de João de Barro, elas fecham a entrada com material resinoso. Parecido com o barro. Algumas, inclusive, até usam barro na composição. O que pode enganar facilmente quem vê. Mas então, qual é a explicação desses esqueletos de passarinhos que algumas pessoas encontram dentro desses ninhos? Então, na maioria das vezes, esses esqueletos são de filhotes. Filhotes que morreram órfãos. Que morreram de fome. Pode ser desde filhote de João de Barro, até filhote de canário, andorinha e de um monte de passarinho. Já que muitas espécies de aves também utilizam os ninhos de João de Barro para se reproduzir. Ninhos abandonados. Ah, e claro, os esqueletos também podem ser de aves adultas que estavam doentes ou velhas e morreram ali. Outra situação que às vezes acontece é que algumas aves morrem dentro do ninho quando enroscam uma das pernas em barbantes ou linhas que são usadas para forrar o interior do ninho. Olha só esse flagrante exibido na TV. Um João de Barro que enroscou a perna em um barbante que estava dentro do seu ninho. Nesse caso, ele teve um final feliz. Pois ele ainda conseguiu sair para fora e ficou pendurado e foi salvo por um bombeiro. E além disso tudo que eu expliquei aqui tem alguns detalhes óbvios. Vamos imaginar que supostamente o macho tentasse trancar a fêmea dentro do ninho. Só que para ele erguer uma parede ele demoraria um certo tempo e a fêmea poderia fugir facilmente nesse processo. Ela não ia ficar de boa lá dentro. Sem dizer que ela também poderia destruir a parede logo que pronta com o barro ainda úmido. Essa história para a sorte da fêmea é um mito, é uma lenda. O João de Barro não é cruel como alguns seres humanos. Ele não tranca a fêmea no ninho. Tem uma outra lenda também que diz que o João de Barro não trabalha nos domingos. Você já ouviu essa? Então, na verdade ele trabalha assim. Quando ele começa a construção de um ninho, quando o casal começa a construir um ninho seja domingo, feriado, páscoa, natal ele só para a construção quando termina. Mas algumas histórias do João de Barro até faz sentido. Tem quem diz que o João de Barro evita fazer a abertura do ninho do lado que pega mais sol ou chuva. E realmente, existem até alguns estudos que demonstraram que essa ave prefere fazer a abertura do ninho para o lado que pega menos sol. Algo que eu gosto muito no João de Barro é o seu canto. Acho que todo mundo já deve ter escutado esse canto de dueto do casal que parece até uma gargalhada. O legal é que esses cantos são feitos de forma sincronizada. Uma cena muito bonita e comum de se ver nas cidades. E o João de Barro, por ser uma ave extremamente comum na natureza e de ampla distribuição no Brasil, ele tem vários nomes pelo Brasil afora. Eu conheço ele como João de Barro, mas tem quem chame essa ave por pedreiro, amassabarro, forneiro, oleiro, enquanto que a fêmea é conhecida principalmente como Joaninha de Barro ou Maria de Barro. E uma outra curiosidade sobre esse simpático passarinho é que ele não usa o mesmo ninho por duas temporadas reprodutivas consecutivas. geralmente ele constrói um ninho novo ou repara um ninho antigo semi-destruído. E quando não tem mais lugar para construir ninho no seu território, eles podem fazer até verdadeiros edifícios, construindo um ninho em cima de um outro antigo. Existem registros de até 11 ninhos edificados. E por causa desses ninhos tão surpreendentes, o João de Barro tem um papel fundamental na natureza. Ele é uma ave que chamamos de engenheira de ecossistema, pois modifica o ambiente que vive e modifica para o bem. Os ninhos abandonados são utilizados por muitas, mas muitas espécies de aves. Andorinhas, canários, periquitos e uma série de passarinhos ocupam esses ninhos. Em relação à dieta, o João de Barro tem uma alimentação bem variada. Ele come principalmente insetos, minhocas e até caramujos pequenos. Também come restos de comida deixado por nós, como pedaços de pão e arroz. Por isso, ele gosta tanto de ficar caminhando no chão, procurando comida. E você sabia que além do João de Barro, existem outras espécies de aves do mesmo gênero que também constrói casinhas de barro? Esse é o caso do casaca de couro amarelo, casaca de couro da lama e do Joãozinho. Todas as espécies que também ocorrem no Brasil. Mas é claro, o João de Barro é o mais comum. Esse foi mais um vídeo do canal Planeta Aves. Se você gostou do vídeo, já deixe um joinha aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal, pois toda semana tem vídeo novo por aqui. Bom, é isso. Muito obrigado e até mais!